Construímos, restauramos, preparamos, ajustamos. Justamos, à necessidade de cada um, o instrumento para uma melhor performance. Nós temos ali dois, três meses de construção, desde o corte das madeiras, desde o formato, ao verniz, que é uma coisa extraordinária, à montagem final e a entrega do instrumento ao músico. Este processo começa com uma madeira em bruto. Nós temos dois tipos de madeira, para o tampo superior e para o restante instrumento, para as largas, para as costas e para o braço. Depois, escolhemos um modelo do instrumento. É um processo muito complicado. As madeiras têm um processo de secagem, elas depois de serem cortadas ficam a secar, e aqui o processo pode ser comparado com o vinho do Porto. Já houve uma alteração em mim, que ao ver um arco de um grande mestre que tinha falecido recentemente... O mestre Luque? Sim, o mestre Luque, vendo um arco dele e pegando. Eu não acredito no destino, mas só pode ser explicada dessa forma, porque eu não tocava instrumento nenhum de arco. Não havia nenhuma razão para eu pegar no arco. Aliás, nem deveria ter pegado. Era uma exposição, mas eu peguei no arco. E aquilo fez-me transformar no sentido em que tive vontade de fazer um arco daqueles. O aluguer de instrumentos é mais do que um serviço, é mais do que alugar instrumentos. É uma parceria com a sociedade na formação dos novos alunos. E nós, um valor simbólico, conseguimos ajudar os pais no sentido em que eles não têm que comprar o instrumento, têm acesso a um instrumento europeu montado para um loutier, para ser usado durante o tempo necessário, até ser trocado também. Vão trocando também. Vem um, vai outro. Até ao quatro quartos. O nosso instrumento, quando vai, ele nasce aqui no Porto e leva ao Porto. E desculpa, mas vou ter que dizer que aqui nós fazemos o melhor som do Porto.